Eita, Serol e Luva de Pedreiro brigam após falar sobre um de outro. Três minutinhos, esse daqui é o básico, só pra gente entender. Que Hyundai HB20, sai daí! Hyundai HB20, irmão. Agora pronto, vai doido. Ó, Serol, eu sou ruim de bola, eu sou ruim. Bora nós dois. Um, um, cronta um. Ainda eu dou dois. Ó, não dá. Eu não tô com esse cara falando, velho. Calma aí, deixa eu ouvir isso de novo. Cara, vai mandar as crônicas de Narnia, velho. Um crônicas de Narnia. E aí, seu Mito, no vídeo de hoje, o Serol e o Luva de Pedreiro brigaram feio. E tudo começou por causa desse vídeo. Viado, Serol é mó grosso, né, irmão? Caralho, botou censura pra caralho, o Serol xingou. Tem um vídeo original do Serol falando isso? Pela boca, velho. Tá baixo, né? Pois o Serol e o Luva de Pedreiro brigaram feio. E tudo começou por causa desse vídeo. Pela boca, velho. Rapaz, tu viu o Luva de Pedreiro jogando, Serol. E depois que o Luva viu esse vídeo, ele respondeu, olha aí. O Luva respondeu assim, sou obrigado a ouvir isso? A única coisa que esse cara tem para assistir sou eu jogando. Porque esse time nanico dele não ganha nada, nem joga nada. Calma aí, né? Falar do Serol, beleza. Agora não fala do meu fluxo não, hein? Não fala do meu fluxo não, hein? Tá de brincadeira, é? Você é louco? Ô Luva de Pedreiro, se eu quiser eu compro a Laude, irmão. Se eu quiser eu compro a Laude. Você tá me entendendo? Não fala do meu fluxo não, rapaz. Segue o fluxo. Tá entendendo? Vamos ver se eu ganho um contratinho, né? Quando a página do Instagram postar um vídeo teu fazendo gol, eu mudo meu nome para Serol. Hahaha. De... Como? É... Quando a página do Instagram postar um vídeo teu fazendo gol, eu mudo meu nome para Serol. Desgraçado, é seu time. É esse seu time. Então o Serol respondeu falando assim, pronto, agora tenho que babar o ovo seu e falar que joga pra caramba. Porque você é o Luva de Pedreiro. Hahaha. E o Luva respondeu falando assim, Não adianta ir correndo apagar a conversa não, irmão. Tu me baba e não é de ois. Eita, caciba. E o Serol respondeu falando, solta os áudios aí, tu me baba e não... Aqui é o Serol mandando mensagem. KKKC é pica. Como é que faz? Tá eu e no Bru. Pelo amor de... Essa marca... Ô, Gomes. Ô, cara. Rapaz, pelo amor de... Segue o Gomes no Instagram agora. Tira isso daí que eu tô querendo ler aqui, patrão. Eita, caciba. E o Serol respondeu falando, solta os áudios aí para o pessoal ver eu babando o ovo seu. Solta os teus principalmente. Quando a gente trocava ideia, você era um moleque iniciando a carreira que tava sendo roubado e eu tinha pena. Caralho. Disse que é digno de dó. Agora, você é sorbebo, acha que há alguma coisa no mudo e não pode nem falar que é ruim. Pior de tudo é ver você tentando manipular como se eu tivesse chamado você para trocar ideia. Ainda bem que as coisas têm data. Que isso, irmão. Isso daqui não é marketing não, chat. Isso não é marketing não. Os caras tá se xingando. É ataque pessoal. Isso daqui é ataque pessoal, meu amigo. Entendeu? Agora a pergunta. Quem será que tem mais banca? Já que os caras tá falando de... É eles, não sou eu não. Tá ligado? É uma curiosidade. Quem será que tem mais banca? Do Serol ou do Luva? Quem tem mais papel pra jogar na mesa? Serol ou Luva, mano? Então, olha aí os áudios da conversa. E aí, Serol, meu parceiro. Quem tá falando aqui é o cara da Luva de empreiteiro. Só de boa, meu parceiro. Por você? 2022. E a treta continuou. E olha o que o Luva falou em live. Esse ano não é porque tem grana. Dono de frutos. Se saia, parceiro. Oxi. É, pode marcar isso aí. Só que tem aí. Porque tem a graninha, dinheiro, fica tirando onda. Bom. Tu vai jogar nada. Então, Serol respondeu falando assim. O que tem a ver dinheiro com o futebol? Esses dias mesmo, eu estava vendo o cara falando que joga demais. Passa pro Serol, olha aí. Pronto, tá bom, Serol. Eu sou ruim de bola, eu sou ruim. Bora nós dois. Um, um, um. Ainda eu dou dois gols, tu. Dois gols, dou. E eu aposto. O que você quiser. Bora? Eu sou ruim. Eu dou dois gols, tu. Dois gols, dou. E ele continuou falando assim. Muito mimimi. Nunca precisei de treta pra crescer. Não é agora que eu vou precisar. Vamos logo pro que importa. Um pra um, cem mil de cada lado. Pega ou vai correr. Como é que funciona essa parada? Será que é tipo desafio do travessão? Ou desafio de pênalti? Por que não vai botar, pô, dois caras num campo, tá ligado? Uma bola no meio. E eles vão ficar lá se batendo pra ver quem faz gol. Não faz sentido um contra um. Isso não é x1 nos cria, velho. Nunca precisei de treta pra crescer. Não é agora que eu vou precisar. Vamos logo para o que importa então, Serol. Um pra um valendo cem mil reais de cada lado. Pega ou vai correr. E o Luva continuou falando assim. Não é marketing. Ó, não é marketing. Não é combinado. Nem com ele eu falo. Mas agora quem tá desafiando sou eu. Ainda dou tempo dele treinar. Caralho. E nem é combinado. Nem com ele eu falo. Mas agora quem tá desafiando sou eu. E ainda dá tempo dele treinar. E até o momento, Serol não respondeu. Então, quando tiver atualização, eu posto aqui. Eita, fofoqueiro da peste. Deixa eu deixar o like aqui. O Luva ficou puto, mano. Tô, mané. Olha, não é querendo defender ninguém não, mas... Serol foi maldoso ali nas palavras. Fala puerto. Cara, o negócio foi triste, irmão. Muita desgraça. O cara, o... Porque pensa, o trabalho do cara é jogar bola. Entendeu? Aí chega alguém e fala que tá ruim pra caralho naquilo que tu faz. Ainda mais uma pessoa relevante. É embaçado, rapaziada. Não é fácil não, velho. Eu sou um cara que é... Tipo, eu não lido bem com críticas. Se chega alguém falando um monte de merda de mim, eu fico ressentido. Principalmente se for uma pessoa, tá ligado? Agora... Foda. Mas eu quero ver esse X1zinho aí. Será que vai rolar live? Já pensou, eles fazem uma live? X1, futebol, serol contra a luva. Aí uma livezona assim, todo mundo assistindo, os caras lá no... Ia ser top. Fica a dica aí, rapaziada. Pô, vai parar o mundo. Vai parar o Brasil. Mas é isso. Obrigado.